E aí Eu vou te dar uma bola A gente vai pegar o meu e 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 o que eu posso fazer Eu vou te dar uma bola Boa tarde a todos Vamos aí para mais uma live E agora Vamos aí no Red Dead E usando essa obra prima novamente Entendeu? Porque é uma obra prima de primeira E vamos ajudar essa mulher aí Vamos ver no mapa onde é que a gente tem que ir Vamos ali ajudar E aí 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 Não tem rancho de emeraldas? A minha me levou lá? O que você disse? Legenda Adriana Zanotto 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 Fazia tempo, olha as emboscadas Perdeu minha pele de boi não, né? Perdeu não, beleza Também que não perdeu minha pele de boi, não tá fudido Não perdeu minha pele de boi não, velho E aí E aí E aí E aí O que é isso? . 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 Não vou roubar o tiozão não Deixa o tiozão ai 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 Não vou bálvara dele não Eles vão ta horas ali limpando O rifle já né Vou comer alguma coisa aqui Aqui costuma ter O alvo A alvo A alvo O alvo O alvo O alvo O alvo Olha eu posso acreditar Sir? Gratens. Good to see you. What's to send? See you later. Hey! Move it! That's good girl. Come on. 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 You can't go on the train, right? If you go on the train, it's crazy. Girls. Just pick the tirao. I don't think I can't. I don't think I can't go on the train. I can't wait. Come on, now. Come on. Pena Calma. a cama quase morreu podia ter deixado de ser morrendo na troca de tiro mas ин Yep 90 63 63 63 64 chrono 69 70 68 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu tenho um monte de pele. Vou pegar mais duas. Ó, dá um esquema assim. Beleza. Ó, a esqueminha deu certo, hein, mano. Estou trabalhando, mano. Estou trabalhando, não enche o saco, não, velho. Estou trampando aqui, mano. Cadê o bagulho do Pearson? Tchau. 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 O que é isso? 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 E ali eu tenho uma ali ó Eita... Deixa eu fazer um negócio aqui Abertura 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 E por isso a senhora oito ovos, leva 30 ovos, paga 5 reais. O oito na promoção, levando 40 ovos por 20 reais. Eu falei 40 ovos, toda vez, 3 mil, paga 20 reais. É a promoção de um ovos no caminhão, leva 40 ovos, toda paga 20 reais. Eu falei 40 ovos, toda paga 20. O oito na promoção, levando 40 ovos por 20 reais. Eu falei 40 ovos, toda paga 20 reais. O oito na promoção, levando 40 ovos por 20 reais. O oito na promoção, levando 40 ovos. O oito no caminhão, levando 40 ovos por 20 reais. vamos lá vender essas peles, entendeu? e tentar pegar uma de vaca eu tenho uma pele de crescer ali, vou salvar aqui né, se acontecer alguma coisa, não dá não deixa eu ver aqui o caminho mais rápido, vamos lá no armeiro, armadilheiro, que é esse caminho aqui é o trilho do trem, bora por aqui, por aqui mesmo, vira aqui e vai embora e aí vai pra lá, e acho que tudo lado errado, é o contrário é pra cá, vamos charme, ganha um dinheiro, nosso esquema das peles, deu certo deixa eu tirar as pedras e deu certo eu estou do lado errado de novo eu estou do lado errado de novo eu estou aqui eu estou aqui é aqui o cavalo cansa muito rápido acho que eu vou vender não dá o cavalinho muito devagar ah meu pai deixa eu ver aqui um caminho agora eu estou no caminho certo arthur arthur agora eu vou te descer O trem vem e morre todo mundo aqui. Isso eu não tenho lembra. E aí 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 Morreu tudo E aí 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 Caraca, eu sabia que eu ia morrer mano Perdi as duas peles E o Pai do céu Hahahaha Que bosta velho E aí 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 Ô Meu cavalo Ô Meu cavalo morreu velho Ah que se foda morreu o Shire o Shire morreu eu vou voltar deixa eu ver aqui perdi meu cavalo não deixa eu ver a história deixa eu ver aqui eu devia ter salvado eu não salvei mano pode esquecer mano que bosta viu mano é felizmente não vou perder o Shire não é tomei o Latarraquito e e e e e e Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, boy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No, no, no. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. Nessa outra fazenda aqui tem um, dois. I don't know what I'm doing. That's a key. I don't know what I'm doing. 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 O que é isso? Eu vou morrer esse cara Peraí se ela passar Peraí se ela 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 Peraí se ela